Cadê os cajus, Cristina? Tem dois pratos aqui pra lavar, meu povo. Olha, meu povo, só tem dois pratos sujos pra lavar aqui na pia dela de fora. A mãe vem ali ajudar, porque a mãe é muito trabalhadora, vem ajudar a Cristina. Olha. Olha, vamos comprar essas castanhas do Nauanzinho. Olha as castanhas do Nauanzinho que ele tá vendendo. Olha. Por que ela não compra um quilo de castanhas do bichinho? Bora, bora, bora. Todo ano a mãe come castanhas sem comprar. Todo ano a Cristina dá castanhas, ela sem comprar. Olha, o galo dela arrepiado. É seu essas galinhas? Esse aqui é... Ah, ali que é castanha, né? Tô rica. E por que não, Nauanzinho? Pé, Nau, tá vermelhíssima. A pessoa engancha com o doxo e puxa. A pessoa não tem o doxo. Ela tá dormindo. É? O chão vermelho de cajus. Olha os mamão. Olha a mulher na hora, certo? Olha os mamão. Tem aquele pé baixinho, ó, os cajus lá, tá rastando. Vou catar aqui umas... Ali, ó, tem cajus rastando por um. Vou catar aqui umas castanhas, pra quando for, levar umas castanhas pra minhas filhas. É o que, naquele fofo? É o inhame, tá sameado pra... Aqui é o inhame sameado. Pode cobrir com folha, tem nada não. O quê? Aqui. Foda, era pra cobrir com a batalha.